Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, estamos aqui, paraíso dos carros galera, centro de São Paulo, lugar que é mais badalá de carro, onde tem os carros da hora, onde o pessoal vem andar com os carros, acelerar com os carros, aqui é o paraíso, estamos no paraíso, vamos ver o que que vem aqui hoje, vamos ver se vem os carros da hora, se a gente consegue ver alguns esportivos legais, uns carros bacanas acelerando, vamos ver o que que passa por aqui hoje, com certeza vai ser da hora, tipo todo dia é massa, sempre tem carro bacana para a gente ver, sempre tem uns esportivos passando aqui, o pessoal vem muito nesse posto abastecer, trocar ideia, é muito da hora que assim, a gente vê vários carros que a gente gosta, de perto, às vezes dá sorte de entrar no carro, dá sorte de estar de lado de um rolê no carro, já dei rolê em muito carro aqui, aleatoriamente, só por estar no lugar certo, na hora certa, então aqui é o point, realmente, acho que não tem nenhum outro lugar no Brasil que seja tão da hora quanto esse lugar aqui, então se inscreva no canal, que todo dia tem vídeo novo, são 3 dias por dia, muito conteúdo diferente, e bora lá, vamos ver o que a gente acha hoje Capizinho monstro ali Tá no corte Olha que cor do esse bagulho, que bom Chegou o comboio Desculpa ventador, mas velho, não dá mano, a fichinha é muito da hora, olha isso Olha esse, olha o front leap do bagulho Tudo com PTF É muito lindo mano É aquela cena que com certeza, você não vê todo dia mano, um V12, um Boxster, 6 canepas, aspirado tudo o que dá, originalzinho já E uma, um V8 biturbo de Ferrari, uma pista, e cara, sensacional velho, olha isso aqui Wise pack com capô de fibra de carbono Nossa, e ainda chega uma M4 CS Ah mano, você é louco, que dia insano Não podia melhorar velho, olha isso aqui, uma M4 CS, nardo Olha isso, que coisa linda velho Olha a lanterna desse bagulho Só a lanterna disso daqui são 45 mil reais Mas, lá fora, olha que louco Olha que louco O caminhador vai sair O carro vai lavar só Vai dar uma PC Lá com escape com o carro também Lentinha do bagulho já é louco Esse Turbo S aí Também é muito da hora E uma coisa, vocês querem saber uma coisa louca? Todos esses carros aqui são do mesmo dono Todos esses que estão parados aqui, esses três aqui É tudo do mesmo dono Eu acho que se não me engano tem algum dos Porsche aqui também é do mesmo dono Muito louco velho, muito da hora É, é o famoso Zero Game esse aqui Imagina que da hora Um dia o Petrohead vai fazer isso ainda com as minhas lasanhas, tá ligado? Daquele rolezão com todas as lasanhas juntas Também vai ser, vai ser da hora O que, o que, caralho O Rolls Royce Mano do céu O dia hoje tá louco Eu vou invadir aqui Não dá nada se for atropelado do sedan Um fucking Rolls Royce Olha isso Que da hora, velho Qual Qual a chance, mano Qual a chance Não tinha um dia melhor Não tinha, impossível Estava mostrando o interior do Porsche pra vocês Eu não curto tanto o interior dele verde assim Não gosto tanto Mas é da hora Tipo, combina com a parte de fora do carro Olha O banco de fibra de carbono Tá vendo? Deixa eu até tirar do... Deixa eu tirar daqui pra mostrar pra vocês Olha que da hora Full fibra de carbono Gaiola ali atrás Olha que louco Sinistro, velho Sinistro Aqui ó Esse aqui é o... É o nome do... Do pacote do carro aqui ó É muito da hora Até a ambulância da Mercedes tem aqui hoje A Ferrari mais em detalhes pra vocês Olha que louco Olha o... O extrator traseiro dela Full fibra de carbono Olha que louco Tudo nela é bem feitinho Você vê ó Tudo muito bem feito A câmera de ré dela Olha onde fica Olha que massa Bem aqui no... No pico do extrator dela Junto com o brake light ali Olha o tamanho do aerofólio traseiro dela Dos extratores de ar Ó a M4 tá saindo ó Forte também Filha Pegou um pedaço de terra Que queria tracionar já Esse aqui só vai abastecer só Que da hora Ferrari Aí eu queria gravar o interior dela Parar ali e roubar ser o... É o grave interior dela pra vocês Achei muito louco essa combinação da pinça dela amarela assim ó O... O centro dela de... Amarelinho é muito lindo Olha o barulho da turbina A lanterna dela é diferente da... Da 488 normal A lanterna é bem bonita Dos três aqui eu falava É bem a real pra vocês que eu mais piro é essa aqui Ó Peguei a frente dela Pra subir ali Alacrada nesse filme A lanterna é bem bonita 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 . 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 acelerando só esse trem. Massa saia lateral ali, ó, de fibra de carbono também. Coisa de pato. Cara, é muito insano, velho. Todos os detalhes dela são maravilhosos. Ó, você pega aqui, ó, o radiador da frente dela, com o condensador de ar-condicionado, tá vendo o radiador ali? Você vê que eles ficam montados ali embaixo. Legal a posição da maçaneta aqui, que ela fica bem no meio da porta. Olha que louco o interior. Por que esse padzinho ali pra sentar? Ah, não, é do... É pra ser um pouco mais alto? Ai, que da hora. O banco, ó. O banco é semi-concha, tá vendo? Ele é reclinável ainda, mas ele já é um banco todo feito pra te segurar no lugar. Painel full fibra de carbono. Olha o painel da porta disso aqui. Isso aqui que abre a porta, essa fitinha aqui que você abre a porta dela. Tudo, tudo, tudo fibra de carbono em Alcântara, mano. Muito, muito insano o carro. Um Bentley no rolê também. Tamanho do Bentley, blindadinho ainda. Não, acho que esse aqui não é blindado não, parece. Não sei. Panameira híbrida aqui também. Eu acho da hora o tamanho do freio da Panameira. Olha que louco. Olha o tamanho disso. Isso é louco. A pinça do tamanho de uma semana. Ó, o motor dela vou mostrar melhor pra vocês aqui. Olha que da hora, os intakes, tudo, tudo full fibra de carbono. E legal que dá pra ver o motor dela lá no fundo. Tá vendo aquela portezinha vermelha lá? Lá é o motor dela. Até se bobear, até as turbinas deve dar pra ver aqui de algum canto. Tá vendo? Ah, elas estão aqui, ó. Elas estão bem aqui embaixo desse heat shield aqui. Caramba, eu toquei nesse vidro aqui sem querer. Ele é acrílico, ele não é um vidro. Massa demais. Ó, tá vendo? Essa aqui tem escape, dá pra ver até as mantas ali, ó. Ela tem escape feito. Cara, muito da hora, velho. Poder ver uma Ferrari dessa, que eu admiro muito pessoalmente, assim, é um carro que hoje tá lambendo perto dos 5 milhões de reais já. Um carro muito caro, muita grana. E é... Cara, você é louco, velho. Você viu os carros, os três parados ali, chegaram todos juntos, tudo do mesmo dono, velho. Que insano, mano. Imagina, você pegar todos os seus carros, pegar seus amigos e falar, ó, vamos dar um rolêzão. E pegar todos os carros assim, e dar um rolê pesado desse. É muito da hora. Muito da hora. Aqui, ó, a ventador. E o Porsche parado ali, ó. A ventador. A ventador não mostrei detalhes pra vocês, ó. Que da hora. O front flip dela, também fibra de carbono. E a massa que esses carros são todos impecáveis. Tipo, carro impecável, impecável, impecável. Full PPF, provavelmente. Deixa eu ver se tem algum... Alguma rebarra não. Essa aqui, pelo jeito, não tem PPF, não. Aparentemente. Lambledores, abre pra cima, né? Obviamente. Olha que da hora. Ó, as Lambledores. Aperto aqui embaixo. Olha que coisa linda. Mano, como não amar essas portas, né, velho? Aí que louco. Os banquinhos semi-pista, semi-concha. Que louco. Carbono aqui. Olha que delícia, velho. Alcântara. Não tem coisa mais gostosa que Alcântara. Não tem jeito. Ó, como que entra desses carros? Pezinho. Senta. Devagar, pra não bater em nada. Pezinho passa devagar aqui, ó. Pra também não bater. Você vê aqui, ó. Não tem nenhuma marca de pé. Não tem nada. Os caras são cuidadosos com o carro, pra não bater o pé nem nada assim. Ó, o volante em Alcântara. Metade Alcântara, metade couro. Olha o painel. Que da hora, velho. O carro é zero. 2.400 quilômetros rodados, ó. Olha que da hora. É muito bonito, né, cara? Até hoje tem o papelzinho aqui na tela, aqui no meio. Muito louco, velho. Muito louco. Que bagulho lindo. Tudo Alcântara, bonitinho. Botão de partida dela aqui no meio. O ronco desse carro tá animal. Vocês viram lá na lentinha. Eu vou pedir pra ele acelerar depois pra gente ouvir. A gente não tinha reparado. Olha que legal. O aerofollow é fibra de carbono, ó. E dá pra ver o carbono pela pintura, ó. Se você notar, ó. Olha que louco. Tudo pintado. Aí, acho que essa tampa aqui também é carbono, mas a pintura é mais grossa. E o capô também é fibra de carbono. Vamos ver se dá pra ver. Não, o capô também não dá pra ver, não. Só aerofollow ali mesmo, que a pintura é mais fininha. Olha, M2zinha ali de mil cavalos. E aí? E aí, beleza? Beleza. Tudo certo? Tudo certo. Essa aqui é fofa, hein? Essa aqui é fofa. Precisamos combinar de marcar lá pro canal, pra gravar lá, velho. Vamos, vamos, vamos combinar, pô. Vamos combinar. Você dá um rolê no carro pra você ver como é que é. Fechou. É insano. Tem chão de terceira marcha o bagulho? Tem. De terceira pra frente começa a pegar. Legal. De terceira pra frente começa a pegar, legal. O carro tá com 820 de roda. Entendi. E eu não vou botar mais enquanto eu não conseguir melhorar a suspensão pra tracionar melhor. Que louco. Mas é um brincadinho gostoso, cara. Imagina. Imagina. Vamos marcar, vamos marcar. Não é uma Ferrari e tal, mas dá pro gasto. Falou. Falou, meu velho. 820 de roda, velho. Ui, já marcou o chão, velho. Já marcou o chão, velho. Só da aceleradinha que ele deu. Vocês imaginam o que não é 820 cv de roda numa M2? Deve ser muito insano, velho. Deve ser muito insano. Ele liberou, vamos dar um rolezão, né, mano? Vai ser da hora. A GT3, quero mostrar o interior aqui pra vocês dela. Olha que da hora. Também tá com escape, ó. Olha, você vê. Olha que da hora. Você vê que ela tá azulada ali em cima, tá vendo aqui, ó? Tá azulada ali. Provavelmente é... É titânio. É titânio. Vamos fechar a rua? Vamos fechar a rua? Bora fechar a rua, bora fechar a rua. Fecha aí, fecha aí. Fecha aí. Não fecha não. Não fecha não. Não fecha não. Agora é pra fechar de novo. Deixa a polícia virar ali, tio. Toma lá. Aê. Peca a rua, peca a rua, peca a rua. Quase, foi quase. Foi engraçado. Vamos pular na pôr de ver os caras... Ah, não vai dar tempo, não. Vai dar tempo. Que da hora, mano. A 488 só que foi pro outro lado. Não deu pra ver ela saindo, mas o cara não acelerou também, então não adianta nada. Eu vou falar pra vocês que, cara, hoje teve de tudo nesse lugar. Foi um dos dias mais insanos que eu já vi nesse posto aqui. Muito, mas muito da hora, velho. Parecia, tipo, não parece Brasil, cara. Não parece que a gente tá no Brasil. É um negócio totalmente surreal ver todos esses carros, assim, pessoalmente. Ainda rodando, acelerando, poder entrar, ver por dentro, ver os detalhes do carro e mostrar pra vocês. Eu faço isso porque eu amo e é muito da hora. Olha, e o dono da Ferrari falou, ó, se você... Eu vou falar... Bom, quer rachar o escape comigo? Fiz a proposta pra ele, hein? Dois meses com o carro, devolvo com um par de pneu zero e o escape feito, ó. Tá feita aí a proposta. Se quiser aceitar, só mandar a quente, fechou? Se inscrevam no canal, galera. Todo dia tem vídeo novo. São três vídeos por dia. Deixa o like aí pra dar aquela força. E valeu, Peterhead! A gente se vê no próximo vídeo.